Zona Rural, Zomper Play, São Curazem Vai começar a festa da putaria Vai começar a festa da putaria Bota, bota, paredão, lambrado com as novinhas No paredão, lambrado com as novinhas Eu vou pro pitcher da cani de xeréca Só só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Ai, 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 quem foi? Tá dormendo? Ai, 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 quem foi? Tá dormendo? Só só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça e ela falou que tá atento Ai, 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 quem foi? Tá doendo? Ai, 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 quem foi? Tá doendo? A Rocha Lumis, o poderoso chefão Força, menino, Jorge Produção Espec, CD, Slope, CD Vai começar a festa da putaria Vai começar a festa da putaria Bota, bota, paredão, lombrado com as novinhas No paredão, lombrado com as novinhas Eu vou no baile, eu vou no pega O meu peito tá caindo e cheira Eu vou no baile, eu vou no pega O meu peito tá caindo e cheira Só coloquei a cabeça e ela falou que tá atento Só coloquei a cabeça e ela falou que tá atento Ai, 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 quem foi? Tá doendo? Ai, 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 quem foi? Tá doendo? Só coloquei a cabeça e ela falou que tá atento Ai, 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 quem foi? Tá doendo? Ai, 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 quem foi? Tá doendo? A Rocha, Paulo, Valério, Calma aqui Em nome de Ok Brasil Bota, bota aqui, você vai, meu querido A Rocha, Paulo, Salva, Valério, Calma aqui A Rocha, Paulo, Calma aqui Legenda Adriana Zanotto